General de Brigada, Júlio César de Arruda, comandante da Academia Militar da Mulher-Tegna. A Cidade de Arruda, Júlio César de Arruda, comandante da Academia Militar da Mulher-Tegna. A Cidade de Arruda, comandante da Academia Militar da Mulher-Tegna. A Cidade de Arruda, comandante da Academia Militar da Mulher-Tegna. Quando foi realizada, pela primeira vez, a cerimônia de entrega de espadinhos aos então cabetes da Turma Duque de Caxias, da antiga Escola Militar do Realiano. Entrarão no Pátio Tenente Moura para receberem seus espadinhos, os cabetes da Turma General Petaluma. A Cidade de Arruda, comandante da Academia Militar da Mulher-Tegna. A Cidade de Arruda, comandante da Academia Militar da Mulher-Tegna. A Cidade de Arruda, comandante da Mulher-Tegna.